O PEPER já tem 16 anos de atuação e vem contribuindo com o mercado de educação, trazendo tranquilidade e protegendo o maior patrimônio das instituições de ensino, que são seus alunos, professores e funcionários. O PEPER é o seguro de acidentes pessoais mais completo e que mais evolui no Brasil. As coberturas oferecidas pelo PEPER são as despesas médicas hospitalares e odontológicas, a morte acidental e a invalidez por acidente, todas elas decorrentes de um acidente ocorrido dentro ou fora da escola. O PEPER tem cobertura dentro e fora da escola, em qualquer lugar, nos finais de semana e feriados, em férias, no Brasil e inclusive no exterior. Temos uma ampla rede de hospitais e clínicas especializadas e credenciadas para atender cada vez melhor o nosso segurado. Além dos diferenciais citados pelo Alexandre, nós também temos a emissão de carteirinha personalizada com foto do aluno, logomarca da instituição de ensino, QR Code e código de barras. Professor particular, aulas de reforço, transporte para frequência às aulas, transporte para fisioterapia, reembolso de despesas de coparticipação em caso de seguro, saúde e dentre outras. Nosso produto é garantido pela MetLife Seguradora, que é a seguradora líder mundial em benefícios. Consulte o seu corretor de seguro ou nos ligue através do telefone 0800 602 2010 ou nos mande um e-mail através do e-mail atendimentopepe.com.br Gente, para finalizar, o Pepe tem uma equipe especializada que respira esse atendimento e trabalha para trazer tranquilidade e tirar todas as preocupações referentes a acidentes dentro e fora da escola dos alunos das instituições. E além disso, para finalizar, nosso custo é baixinho. Consulte-nos e surpreenda-se.